Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fazia um tempinho que a gente não estava trazendo o Paulo Figueiredo Show, trazendo suas análises políticas do Brasil e do mundo, né? Rapaz, o trem está pegando fogo, pessoal. Que mundo, que século que a gente foi nascer, hein? A era da tecnologia, mas meu Deus do céu, hein? Tem muitas facilidades e tal, né? Para quem ali nasceu em 89 como eu e não teve uma vida muito fácil e olha para a vida que as pessoas estão tendo hoje, por esse lado aí, né? Está bem melhor, né? Bem melhor mesmo. Nossa época ali, a época do preguinho na Havaiana, para quem não tinha muitas condições, muitos irmãos, né? Mas, em outras áreas, o mundo está triste, está sinistro, né? Vamos lá juntos assistir mais um vídeo. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Mas, do ponto de vista psicológico, né? Não é possível que nós tenhamos uma imprensa que não percebe o quanto que a ausência desse paper trail, dessa rota do papel, desse rastro do papel, impossibilita que a gente saiba se isso não está acontecendo também no Brasil. Porque nós temos as mesmas figuras, nós temos a mesma centralização, nós temos o mesmo controle centralizado em uma figura antipática ao candidato de oposição. Só que a diferença, como diz o Lula, é que o Maduro não é bom, como ele, como o Alexandre, em controlar a narrativa. A gente viu isso no último programa. E o que o Lula está fazendo nesse momento? Ele está simplesmente ganhando tempo e endossando o discurso do Maduro, dando tempo para que o Maduro crie a narrativa dele. E ele faz isso através de palavras soltas. Quando o Lula diz pressionado, Lula mantém o discurso de transparência na Venezuela. E a gente olha as falas aqui, são completamente absurdas. O presidente Lula disse que defender a transparência do resultado da eleição presidencial realizada na Venezuela. Afirmou que abre aspas, o respeito pela tolerância e pela soberania e o compromisso com a paz. Vamos ler a frase completa do Lula. O respeito pela tolerância e pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência pelo resultado. Transparência pelo resultado? Por que você não defendeu a transparência pelo resultado para o Brasil também, né, Lula? Mas o compromisso com a paz é o que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre o governo e a oposição. Se repara, ele estava junto com o presidente do Chile, também esquerdista Gabriel Boric, e vocês sabem, vocês viram certamente nas redes sociais, onde o Lula recebeu uma vaia e as pessoas ao grito, Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Mas o próprio Boric também chutou para o lado, né, disse, não, eu só vou falar sobre esse assunto depois que o Lula for embora. E o próprio Lula também, nesse sentido, também chuta para o lado, fala assim, ah, ele nem... a gente tem um vídeo, né, falando disso, né, ele nem tomou posse e já quer que eu fale sobre o assunto. Bota aí o vídeo para a gente. Quem não tomou posse, né, está falando do Maduro, está falando do Gonzales, que se autoproclama presidente, e é muito claro o que o Lula está fazendo, de fato ganhando tempo e dessa forma endossando a narrativa. Apesar do pessoal da Globo News dizer que está agindo como estadista, estabelecendo diálogo, etc., etc., as imagens, o que a gente está vendo na Venezuela é flagrante. O problema é que o Lula, ele é o grande, como a gente viu de novo no programa anterior, o Lula é o grande arquiteto, talvez não arquiteto, mas o grande financiador, o PT, as Farc, o Foro de São Paulo, todo mundo está unido, esteve unido, para construir a Venezuela de Chaves e a Venezuela de Maduro. Então, o que ele está fazendo agora é chutando para o lado para dar tempo do Maduro adulterar as provas que ele puder e apresentar uma narrativa, como o Lula diz, de que, na verdade, ele ganhou a eleição. É importante dizer que essa situação, onde você tem uma Venezuela que tem um presidente reconhecido por alguns países e um presidente reconhecido por outros países, ela não é nova. Até pouco tempo, os Estados Unidos reconheciam o Guaidó, que era presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, como presidente legítimo do país. E o próprio presidente Bolsonaro não reconhecia, o Brasil tinha essa posição de não reconhecer o ditador Nicolás Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Isso muda justamente com o Lula, porque não é que essa é a primeira eleição roubada da Venezuela, as últimas eleições foram roubadas, aliás, há pelo menos mais de uma década, a Venezuela não tem eleições limpas e legítimas. E, certamente, você começa a ver de outros membros da comunidade internacional que não estão dispostos a comprar a narrativa que o Lula quer ajudar o Maduro a vender, você tem visto de outros líderes da comunidade internacional uma pressão maior para que o Maduro seja condenado. Nós tivemos aí, nos últimos dias, cerca de 30 ex-chefes de Estado pedindo que o Lula tome a posição de condenação ao Maduro. E reparem que, tirando a posição da Kamala Harris, que também foi bastante dúbia e mostra a aliança da esquerda global, até aqui nos Estados Unidos, a posição do Lula tem pego muito mal. As pessoas têm enxergado o Lula como o grande fiador do regime Maduro, porque, de fato, dos países que ainda pretendem se vender como democracia de alguma forma, o Brasil é o único grande que ainda não tomou uma posição em relação à fraude que está acontecendo. Então, você teve agora esse grupo IDEA, que divulgou uma carta pedindo para o Lula ter uma firmeza na defesa da democracia e da condenação da fraude eleitoral do Maduro na Venezuela. O Grupo Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas, IDEA, divulgou uma carta na segunda-feira, assinada por 30 ex-chefes de Estado e do governo, pedindo ao ex-presidente do Brasil que adote uma postura mais clara e firme. Está aqui, diz a carta. Exortamos a Luiz Inácio da Silva, presidente da República Federativa do Brasil, a reafirmar o inquestionável compromisso com a democracia e a liberdade e as mesmas de que gozam o seu povo, e ao fazê-la também prevalecer na Venezuela, diz um trecho do documento. O que é absolutamente ridículo, porque que liberdade é essa que os brasileiros gozam, que os venezolanos não gozam, que os brasileiros gozam? A situação é cada vez mais idêntica. Essa situação, inclusive, ficou mais, tem ficado mais escancarada com os pedidos repetidos do Maduro para regular as redes sociais e até mesmo banir o WhatsApp. A gente teve a notícia, a gente viu o Maduro declarando uma espécie de guerra ao WhatsApp. Ele, inclusive, tem um vídeo da gente falando sobre isso, não tem, Bruno? Eu vou romper relações com o WhatsApp. Porque o WhatsApp está usando o WhatsApp para amenazar a Venezuela. E então eu vou eliminar o WhatsApp do meu telefone para sempre. Pouco a pouco, iria passando meus contatos a Telegram, a WeChat. Eu acho que ele, talvez, perceba que o Telegram não é mais amigo dele do que o WhatsApp. Mas o WeChat é totalmente assim. O WeChat é a ferramenta endossada pelo Partido Comunista Chinês. E na China, o que todo mundo usa em vez de WhatsApp é o WeChat. E aí, você me entende? Sim! É necessário fazer isso. Dile não ao WhatsApp. Não ao WhatsApp. Fui a WhatsApp da Venezuela. Fui a WhatsApp da Venezuela. Porque aí os criminosos amenazam a a jovem a a os líderes populares. A ti, a ti, a ti, a ti é que se gobierna. A ti, a ti, a ti. Desde teléfonos, desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile, se esconden, cobardes, detrás del anonimato. Mas eu digo aos fascistas cobardes, vocês se esconderão. Mas a juventude patriota e revolucionária está nas calles e nunca nos esconderemos. Primeiro passo. Retiro voluntário, progressivo e radical de WhatsApp. Primeiro passo, retirar o... É o primeiro passo apenas. A retirada do WhatsApp. E a gente começa a enxergar o padrão de comportamento. Na semana passada, a guerra dele foi contra o Exo, o Twitter, onde as informações sobre o que aconteceram na Venezuela se tornaram públicas para o mundo inteiro. E esse é um desespero dos ditadores com as redes sociais. A gente tem... Eu falo sempre sobre a teoria da espiral do silêncio da Elisabeth Neumann, que diz que, de forma bastante resumida, diz que as pessoas, quando elas acham que estão sozinhas nas suas opiniões, elas tendem a ficar em silêncio e com isso elas... Você entra num processo espiral, porque as pessoas pensam que estão sozinhas, preferem não falar, o que traz mais silêncio, mais silêncio, mais silêncio, mais silêncio, numa espiral de silêncio. Quando você tem as redes sociais, você tem um rompimento dessa espiral. Quando você está com a imprensa, com controle completo e só eles falam, como foi durante muito tempo, todos nós tínhamos a impressão, a maioria silenciosa tinha a impressão de que estava sozinho. A gente achava que... Por isso o Brasil se dividia entre PT e PSDB na estratégia das tesouras. No momento em que você teve as redes sociais, onde as pessoas puderam falar e você olhou e falou assim, e esse cara aí, esse Paulo Figueiredo, esse cara fala as coisas que eu penso. você começa a se sentir à vontade para também falar e surgir em outros que pensam da mesma forma e vão falando e é o espiral do silêncio rompida. E ela é rompida graças às redes sociais. Tudo que o Alexandre tenta fazer ou que o Maduro tentam fazer é a manutenção da espiral do silêncio, onde, até pelo chilling effect, até pelo efeito do medo, as pessoas se sintam constrangidas a não falarem. Então você pensa que talvez se o Twitter não tivesse nesse momento na mão do Elon Musk, o X nesse momento não tivesse na mão do Elon Musk, talvez nós não soubéssemos sobre tudo isso que está acontecendo na Venezuela. E eu digo isso porque nós não tivemos acesso a tanta informação nesse momento quanto nós tivemos na eleição passada. Certamente, nos Estados Unidos, a gente não conseguiu expor todas as fraudes que aconteceram no país por causa do bloqueio das redes sociais. Naquele momento, o X ainda estava na mão lá do Jack e daquela turma que abraçou, hoje a gente sabe, completamente a censura a pedido do Deep State de esquerda americana. Hoje, isso já não existe mais. Hoje a população já sabe das fraudes. A outra ferramenta que ele ainda não encontrou uma forma de controlar foi o WhatsApp. Lembrem, pouco antes das eleições do Brasil, o Alexandre de Moraes estava fazendo blitz no WhatsApp, mandando prender empresário que tinha curtido postagem em grupo, fazendo, tocando o terror. O WhatsApp, por conta dos pedidos do TSE e do STF, termos de ajuste de conduta e tudo mais, tem uma série de restrições para o Brasil que não tem no resto do mundo. O WhatsApp funciona melhor no resto do mundo do que funciona no Brasil. E nós temos, enquanto o Maduro está... Agora reparem, isso é importante de vocês observarem, quando eu digo que em vários sentidos a Venezuela está à frente do Brasil, eu digo que o Maduro não retirou o WhatsApp de funcionamento do país. Ele está falando para as pessoas voluntariamente desinstalarem o WhatsApp. O Alexandre chegou a bloquear completamente o Telegram do Brasil. Ora, ameaçou retirar o Twitter completamente do Brasil se o Twitter não se comportasse. e efetivamente nós tivemos a saída depois das ameaças do Alexandre do Rumble e do Locos. No caso do Telegram foi por causa inclusive do Alan dos Santos. Então o grau de autoritarismo do Alexandre do careca supera muito do cabeludo. É um grau muito superior. Mas o fim é sempre o mesmo. E é esse o discurso que é o discurso da regulamentação das redes sociais. E a gente pode ver isso nessa... Se vocês olharem, vocês podem ver isso nessa reportagem. E de novo, todas as reportagens que eu coloco aqui, essa e todas as outras, estão todas no meu site www.paulofigueiredoshow.com onde a gente faz uma curadoria das principais notícias. Mas vejam essa notícia. A exemplo dos brasileiros do Lula e Alexandre Moraes, o ministro... O ditador venezuelano Nicolás Maduro cobrou a regulamentação das redes sociais por supostamente infectarem a Venezuela de ódio. fazendo-se mais uma vez de vítima. Ele diz assim, eles infectaram setores importantes com o discurso de ódio. É o ódio que eles espalham através das redes sociais. As frases deles. Os principais instrumentos que multiplicam conscientemente o ódio e o fascismo, a extrema direita, e tentam dividir os venezuelanos, criando fanáticos. olha que loucura. Essas frases são do Maduro, não são do Alexandre Moraes. Criando fanáticos fascistas que atacam a polícia, os parlamentares, os militares e o povo chavista nas suas comunidades. É isso que eu denuncio. Não é possível que esses... Esses têm sido os principais instrumentos sem nenhum tipo de regulamentação. É... Veja, eu digo quando eu digo que é absolutamente idêntico, eu resgatei aqui um vídeo com um discurso que é absolutamente indistinguível do discurso do Moraes, do discurso do Maduro, que é o discurso do Moraes. Dioturnamente, mentiras, agressões, desinformação contra a democracia, contra as instituições. Nenhuma empresa resistiria e não resistiria porque não há uma regulamentação em relação às redes sociais. Não há uma regulamentação, e isso é um problema mundial. A União Europeia tem constituído já há dois anos uma comissão para regulamentar. A Austrália tem uma legislação inicial dessa regulamentação. Aqui, nos Estados Unidos, o Congresso americano vem estudando essa regulamentação porque não é possível que as redes sociais sejam terra de ninguém. Não é possível que as milícias digitais possam atacar impunemente sem que haja uma responsabilização dentro do binômio tradicional, histórico, da liberdade de expressão, que é liberdade com responsabilidade. E o que ele esquece dizer é que, de fato, existem grupos de estudo que a Europa conseguiu passar legislações de regulamentação de rede social, que na Austrália tem essa discussão, etc. Bom, pessoal, o discurso é o mesmo, chega a dar medo na gente porque se o discurso é o mesmo, a vontade também deve ser a mesma, a mesma vontade de escravizar uma população, a mesma vontade de fazer o que o cara está fazendo lá com o seu próprio povo porque ele tem essas pessoas como inimigo, sendo que as pessoas só querem liberdade, as pessoas querem a lesura de um processo, elas querem ter certeza, na verdade, elas têm certeza do que aconteceu lá, mas elas querem que a lei seja cumprida. E dentro do que a gente viu, não está sendo cumprida, a gente vê aí o Barbudinho fingindo que não está acontecendo nada e quando ele finge que nada está acontecendo, abre vários precedentes, vários, vários. A gente começa a achar que o desejo dele é fazer a mesma coisa aqui porque se está nítido para todo mundo ver, as tais atas foram disponibilizadas, o grupo lá, aquele grupo de hacker lá, também mostrou essas tais atas aí que realmente mostra que o ganhador foi o outro. O que se está dizendo que ganhou com 51 vírgula no seu que lado, o outro, falou que ia mostrar a tal da ata e até agora não foi mostrado para ninguém. Até agora ninguém viu essas tais atas. Enquanto isso, o cidadão lá vai ganhando tempo para forjar essa papelada toda, para fazer novamente toda essa papelada. Aí ele vai mostrar para o Barbudinho, o Barbudinho vai dar uma olhada e falar hummm, está vendo? O verde ganhou lá, vocês ficam aí falando que o verde é anticracrático, que a dona Cracia não está com ele, está aí, as actas, a prova, a dona Cracia está sim com o verde, está vendo? Seus bolsonaristas, extremistas, taxistas, catacistas, todo tipo de ístas, né? É só isso que ele está esperando para vomitar aí para todo mundo. E aí o medo que a gente tem é que o mesmo ocorra aqui. de algumas coisas está dominada por ele. O trans não, né? O verdinho ainda não. E aí, tendo, se tivesse esse papelzinho aí saindo aqui, se pedisse a tal, auditoria, será que fica aí essa dúvida no ar, né? Essa questão que a gente vai ficar com essa dúvida lá. Esse, essa última que teve, não dá, né, gente? Não dá para você ter a mesma dúvida que o povo, não é nem dúvida, né? O povo não tem dúvida, o povo tem certeza. Já aqui, dá para acreditar que muita gente fez? Dá. Ainda assim, dá. O negócio é que quando o barbudinho sai na rua, a gente não vê essas pessoas. E por não ver essas pessoas que a gente acaba ficando meio com dúvida, né? Cadê? Cadê esse povo? O povo não aparece numa live, o povo não aparece na rua, o povo não aparece aonde ele ganhou, lugar nenhum você vê esse povo. Onde que está esse povo? Cadê esses, como eles diziam, né? os robozinhos? Ai, 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 esposa acusa ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, de violência física e assédio. Se fosse um bolsonarista, hum, imagina o tamanho do burburinho, né? Será que a Rede Global noticiou isso aqui? Porque ele é amiguinho do barbudinho, Tem foto dele apertando a mão do barbudinho, pra tudo quanto é lugar, né? E aí? Se fosse o Bolsonaro, ele ia falar 24 horas, aí o amigo do Bolsonaro, principalmente pra desviar o foco, né? Pra desviar o foco do barbudinho, aí é o amigo fascista, extremista, tijicista, etixista, eletricista, né? Todo tipo de ista que eles iam estar falando nesse momento. Câmara Harry define seu vice para a disputa, a Casa Branca, pelo jeito ela perdeu, vai perder, e vai perder feio, pelo jeito, né? Ministério de Lula tenta fazer meme, apaga Rebeca Andrade, ódio e é detonado nas redes sociais. Depois, os cistas somos nós, né? O polêmico comentário de Alamosque que gerou atrito com o Reino Unido. Governo Lula desembolsa 83 mil para passagem em viagem a Paris. 83 mil é dinheiro, né?